Minha luta é dia 4 de fevereiro, no UFC 143, contra o Scott e o Jorgensen. Não só essa, como todas as lutas que eu faço, para mim é a mais importante. E eu acho que essa dessa vez é, mais uma vez, uma luta muito importante na minha carreira, na minha vida. Para chegar ao meu grande sonho, que é o dia de disputar o cinturão. É treinar bastante, correr atrás dos objetivos, sonhar grande, sempre treinar, sempre treinar. E ter muita fé em Deus e correr atrás dos objetivos. E é isso. E é isso. De onde eu vim, de onde eu cresci, ser guerreiro, sempre correr atrás, nunca desistir. E acho que foi isso. Influenceu muito. Muito trabalho, muita correria, muito sofrimento assim, né? De modéstia à parte. E foi isso. Ah, como um obstáculozinho, né? Que aquilo ali é passageiro. A gente vai passar, com a ajuda de Deus, com fé e muita força de vontade. Pula aquela barreira ali. E é isso. Sempre vai ter dificuldade, sempre vai aparecer uma barreira. Mas você que fé em Deus, com pensamentos bons, você sempre vai pular essa barreira aí e vai conseguir vencer. E é isso. E é isso.